Hoje, não digo que tenha faltado resultado, porque afinal, um 0x0 num clássico, é o Santos Futebol Clube, é o time que, justamente pela maneira como que joga, forçou o Corinthians a jogar um futebol que ele não havia jogado ainda esse ano. Então, eu não diria que faltou o resultado, mas apareceu finalmente um pouquinho do tal de desempenho. O Carilli, durante a semana, parece ter ficado um pouco bravo com as insinuações de que o Sampaoli, se não novidade, ele questionava a questão da novidade, se não for uma novidade, é algo que está mexendo com o futebol. O próprio Corinthians de hoje foi uma amostra disso. Um time que marcou saída de bola como nunca na vida, ou pelo menos neste ano. E tem também, além do dedo, claro, ali do Carilli, muito dos jogadores. Não adiantava nada o Carilli mandar o time marcar saída de bola, se principalmente os dois jogadores dos lados, que hoje foram o Pedrinho e o Clayson, não mostrassem um futebol que eles não vinham mostrando desde há muito tempo. E do lado do Santos, uma menção bastante significativa ao Sampaoli, que jogou o jogo. Voltou para o segundo tempo sem os dois volantes, os dois times querendo futebol. Foi um 0x0 do bem. Para mim, o segundo 0x0 do bem desse campeonato, acho que Palmeiras e Santos, principalmente por aquele pedacinho final, também foi um 0x0 do bem. O Santos fecha a sua sequência de clássicos, assim como o Corinthians, invicto. E mais, com uma vitória e dois 0x0 do bem. Legal, bom para o futebol. Acho que foi um jogo, antes de tudo, bom para o futebol, né?